Música 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 Ó, mas tem que botar a pecinha deia Vamos ver o que eu tenho agora Música 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 Então galera Você quer um copo d'água? Ah, eu quero Pronto, mãos todos Ah, mesma coisa de sempre Muito texto para ler Muito trabalho Todas as coisas Você aqui trabalha muito também? Olha Os alunos lá são muito legais Mas O pessoal é muito maturo ainda Primeiro dia de professor Não Então galera, vamos brincar de uma coisa E o que a gente vai fazer? Se vocês quiserem tem um quebra-cabeça Que a gente não tem medo de montar aquele dia A gente pode jogar Tá boa, tu fé Tá boa Deixa eu pegar Tchau 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 Obrigado.